Vamos falar sobre a Agenda Cultural para esse final de semana. Eu só não sei quem vai falar, se é a Luísa, se é a Giovana ou se é o Herói. Vamos contar tudo hoje? Vamos passar para o Herói Moreno? Vamos lá. Agenda Cultural com Vossa Excelência. Tá, tudo bem. É ao vivo, a gente faz isso. Ainda bem que a equipe, como você falou, é uma equipe unida e está aqui na mão, a Agenda Cultural para esse final de semana. Maravilha. Vamos começar por onde? São José dos Campos, então. Bom, amanhã, 7 de setembro, feriado, o hasteamento da bandeira e o desfile cívico-militar vão acontecer em São José dos Campos. É o dia da independência do Brasil. Algumas vias da região central de São José dos Campos vão ser interditadas justamente para as comemorações. O hasteamento acontece às 8 horas da manhã e o desfile deve começar às 9 horas da manhã. Essa é uma cerimônia tradicional aqui em São José dos Campos. E muito bacana de assistir, né? Muito legal também, com certeza. Agora, partindo para um outro lado que também é muito bacana, o circo musical Espetáculo Abra a Cadabra. Continua com seus espetáculos neste final de semana. São José dos Campos, onde ele está montado, trazendo aí muita alegria para o público com apresentações do Dedé Santana, nosso eterno trapalhão, e também do Diego Hipólito, medalhista brasileiro. As sessões acontecem hoje, sexta-feira, às 8h15 da noite, aos sábados, às 5h30 da tarde, também às 8h15 da noite, e aos domingos e feriados, às 3h da tarde e às 5h30 da tarde. O circo está localizado na Avenida Lineu de Moura, no Jardim do Golfe. O circo Abra a Cadabra tem o apoio da Rádio Jovem Pan. E eu já vou dar um spoiler aqui do Prêmio da Hora do Rock and Pop. Tem ingresso na faixa para o circo, hoje, no Rock and Pop. Tem que aproveitar os espaços, né, Clemente, ouvinte do Jornal da Manhã. Com certeza, tenho dúvida disso, verdade. Agora, vamos falar de um museu muito bacana também, em São José dos Campos, o Museu Interativo de Ciências. Ele continua com as suas sessões de planetário e shows de química gratuitos, amanhã, sábado. O espaço fica aberto a partir das 9h da manhã até às 3h da tarde. Porém, a entrega das senhas para participar das atividades começa às 8h50 da manhã. E neste final de semana, o Parque Vicentina Aranha contará com diversas atividades. A gente vai ter música, entretenimento, oficinas para todas as idades. O destaque vai ser no domingo, com apresentações de música com jazz, a partir das 10h30 da manhã, ali na área do Bambuzal. O ingresso solidário são fraldas geriátricas e também produtos de higiene pessoal. E tem uma coisa que ninguém pode falar, questionar se ele, ah, não tem nada a fazer aqui em São José dos Campos. Tem muita coisa, né? Muita coisa, com certeza. E, logicamente, depois de terminar o Jornal da Manhã, essa agenda cultural ficará disponível para a gente, para o pessoal também, no nosso canal do YouTube, certo? Exatamente. São tantas atrações, de repente você resolveu ir para Jacareí, tem atração. E não sabe para onde vai, assista outra vez aí no YouTube e fique sabendo, né? Por exemplo, como eu estava dizendo, Jacareí amanhã também tem desfile cívico do 7 de setembro para comemorar a independência do Brasil. A previsão é que o desfile comece a partir das 9 horas da manhã, ali na Avenida 9 de julho. São 27 participações entre instituições, escolas e entidades do município. Serra da Mantiqueira, se você pretende subir a serra aí, tem atração também em Campos do Jodão. O palco ali do Parque Capivari vai receber, neste final de semana, o Festival de Jazz. Esse eu estava com vontade de ver, viu? A programação começa hoje, às 8 horas da noite. Você pode ir, amanhã é feriado, né, Moreno? É, mas amanhã eu trabalho, tá? Tem um rock and pop amanhã normalmente. Agora, falando lá do Festival de Jazz de Campos do Jodão, a programação já começa hoje, 8 horas da noite, segue até o domingo. São atrações acontecendo durante todo o dia e todos os eventos são gratuitos. Litoral Norte, se a maré e o vento deixarem, pode ser uma boa alternativa você ir para a Ilha Bela. Programação musical de aniversário da cidade, são 219 anos de Ilha Bela. Tem que passar a laquê no cabelo. É laquê que chama, né? Laquê, nossa, mas isso é... Tem gente que nem conhece, eu acho. É um negócio de pançar o cabelo duro, não se mexe. Eu não ia nem falar nada, Giovana, mas já que você tocou no assunto... Mas a programação desse final de semana vai acontecer ali no Parque Novo Galera. A gente vai ter shows do gênero gospel, começam às 7 horas da noite de hoje, sexta-feira, e encerra as comemorações do aniversário da cidade. Muita coisa bacana acontecendo lá em Ilha Bela. Lá em Ilha Bela, eu diria que é legal passar um repelente. É, com certeza. Não, você pode usar o laquê para atravessar e depois o repelente para poder assistir os shows. Agora, com vento, não há... Barrachuri que aguenta bem, né? Ele voa para outro lugar, né? Não, esses daí já estão geneticamente adaptados também. Eles não se preocupam mais nem com vento, com frio. O pessoal, não, só repelente mesmo para segurar. Falando ainda do litoral norte, Caraguatatuba também tem atrações. Nesse final de semana acontece o Bitcar, reúne carros customizados, modificados e também carros antigos. Para quem gosta de carro, né, Clemente? É uma boa... Está aí uma programação que eu acho que você vai gostar. Com certeza, com certeza. Carro modificado, customizado e ainda os carros antigos é um evento bem legal. Começa amanhã, sábado, e segue até o domingo ali na Praça de Eventos do Porto Novo. A expectativa é a participação de mais de mil veículos. Amanhã, sábado, a exposição vai ser das seis da tarde até as dez da noite e no domingo, a partir das nove horas da manhã até as quatro da tarde. Quem quiser prestigiar, a entrada para pedestres e visitantes será dois quilos de alimentos não perecíveis ou então dez reais. É legal levar o alimento não perecível e vai ser doado aí para as instituições assistenciais da cidade. Ubatuba, moradores e turistas têm a oportunidade de conhecer até o próximo final de semana a diversidade gastronômica caissara. É o 15º Festival Gastronômico de Ubatuba Sabor Caissara. A beira-mar ou em ambientes descontraídos, os estabelecimentos participantes estão localizados em todo o município de norte a sul, desde a Praia do Sapê até a Praia do Prumirim, inclusive em hotéis e até na Ilha Anchieta. Neste ano estarão participando mais de 70 estabelecimentos. Programação para o final de semana é o que não falta, é só você escolher para onde você quer ir e se divertir.